Fala povo lindo maravilhoso do Brasil, olha pra nós que somos fãs aí que conhecemos essa história maravilhosa, isso aqui é ótimo, é raridade. Eu fico comovido, não sei você, mas eu fico comovido de emoção, olha obrigado a vocês aí que tem acompanhado o canal, que tem visto de perto, que então se inscreva, você que ama o sertanejo Raiz de fato. Se inscreve no canal e dá seu like, viu, tá certo, comenta aqui embaixo, faça sua homenagem, José Rico, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha, mais uma coisa né, eu já falei bastante, José Rico era naturalmente o artista mais rock and roll, é mesmo, tipo Elvis Presley dentro do universo sertanejo. Eu vou provar pra vocês agora, quer ver? Seus ornamentos, aqueles anéis que ele usava, você lembra disso? Claro que você lembra, os anéis, as pulseiras, os colares, crucifixos, isso tudo é de uma personalidade sem igual. O homem tinha a personalidade, não era pra qualquer um não. E o amor de sante, que gosto de ver, quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de ver. Aquela rebeldia energética, tudo isso aí é algo incrível e muito admirável. O melhor de todos, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, o Pelé era o rei do futebol e... O nosso Zé Rico, ele certamente foi o Pelé da música sertaneja, a melhor voz do Brasil, a melhor voz do Brasil. Deixa eu falar direitinho aqui, a melhor voz do Brasil, o mundo nunca mais, eu vou dizer nunca mais, tem muita dupla boa aí, já passou muita dupla boa pelo Brasil. Mas olha, o mundo não vai ver mais uma dupla como essa aqui não, tá difícil. Eu tenho certeza do que eu tô falando, viu? E é saudade, viu? É muita saudade. O coração fica emocionado, porque como é bom ouvir uma música sertaneja de verdade, com esses monstros. Olha, eu fico todo arrepiado, você não tá vendo não, mas eu tô todo arrepiado aqui. Milionários José Rico sempre serão lembrados, viu? Eita, meu Deus do céu, obrigado gigantes da música sertaneja, que bom, que bom que a gente viveu aí. E hoje tem a internet, né? E a gente pode assistir seus shows aí pela internet, a gente pode ver esses vídeos aí, porque infelizmente o José Rico já partiu, já se foi, mas deixou um legado maravilhoso, ia falar milionário. Ele deixou um legado maravilhoso e irretocável, inesquecível, muita, muita boa gente da gente, esse milionário e o José Rico. Desde sempre, exemplo de humildade, isso é fato, né? E coração, já falei, disse, tem até um vídeo que eu lancei agora aqui, falando dessa humildade aí do coraçãozão dessa dupla. Que alegria poder, a gente poder postar e ver essas relíquias, né? Depois de tanto tempo, não tem como não ser fã. A gente continua sendo fã e cada vez mais fã dessa dupla que ficou pra história. Tá eternizado, totalmente demais, como diz a música. Quanta emoção gostosa. Poder reviver essas canções tão lindas, né? Tão apaixonada, olha, você aí que tá apaixonado, apaixonada. Aí você coloca aí essa playlist aí no seu rádio, no seu dial e vai aí namorar, vai curtir a sua paixão. Que coisa linda, né? Porque são músicas cheias de amor. E também de muita saudade. Essa dupla é ótima, é espetacular. Então, se você acompanha a dupla ao longo da passagem do tempo, se você já acompanhou... Você vai perceber que o milionário... Olha só, olha que coisa interessante isso aqui que eu vou falar. Presta atenção, hein? Olha, você que não se inscreveu, se inscreva, hein? Se inscreva no canal aqui, comenta aqui embaixo. Fala teu nome, de onde você fala. Tudo isso é importante. Mas, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu quero te falar outra coisa. O milionário é bem-humorado. Ele é um cara engraçado, ele tem sempre um bom humor. E o José Rico era muito educado. Meu Deus do céu, pensa no homem fino, homem de muita educação. Agora, deixa eu falar uma coisa que pouca gente sabe, gente. Eu conheço o José Rico e o milionário há muito tempo. Do milionário, o milionário é mais parecido comigo, a gente mais toma cachaça tudo. Mas, o José Rico, eu nunca ouvi na minha vida o José Rico falar um palavrão ou tomar uma bebida. Eu nunca ouvi na minha vida. Nunca ouvi. Nunca ouvi se falar um palavrão. Nunca ouvi. Então, aí você tem a convicção que eles não teriam como dar errado. Não teria como. É uma dupla dinâmica, né? Como tem um vídeo aqui meu, eu coloquei os dois de Batman e Robin. É dupla dinâmica, é dupla dinâmica. Lembrando que, musicalmente falando, o talento sobrava, né? Para qualquer um não. Que dupla boa. Marcou saudades e é muito difícil de ser imitada. Foi uma época muito boa de televisão. E não se fazem mais programas de televisão igual. Não tem mais. Não tem. Acabou isso. Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dominei Então foram essas épocas que, ainda bem que, né? Elas passaram essas épocas. Elas já se passaram. Não existem mais, né? É passado. Sempre trazendo esses grandes sucessos. Tem algum segredo? Tem, tem. Tem um segredo. Humildade. Simplicidade. Amor em tudo que faz. Principalmente... Mas ainda bem que tem muitos arquivos. Aqui nesse canal tem mais de 600 vídeos aqui. É muita relíquia. Muito arquivo. Você está perdendo tempo. Entra na playlist aí. E assiste tudo e repassa, viu? Compartilha. Compartilha com todo mundo aí, viu? Está certo? Essas raridades inesquecíveis. Milionário Zé Rico deixaram um extraordinário legado, viu? De belas páginas musicais que se tornaram imortais. Grandes intérpretes esbanjaram talento. Eu gostaria de voltar aos 15 anos E novamente falar com aquele amor Vamos correr aquele que chegar primeiro Lá na gangorra ganhar um beijo de alguém Mas eu sabia que esse alguém era só ela Ela sabia que esse alguém era só eu Não existia mais ninguém Cantando o amor e a natureza O amor e a natureza, né? Que dupla maravilhosa, né? Isso só pode ser de Deus Certamente ficaram para todos sempre nos registros dos maiores artistas que esse país já viu Magnífica dupla É uma magnífica dupla sertaneja É um dom que Deus lhes permitiu que jamais será esquecida Porque cantar como eles não era para qualquer um, pessoal Não adianta forçar a barra Tem que ter o dom de Deus Tem que ter aquele dom maravilhoso de Jesus aí Para cantar daquele jeito Então é muito bom relembrar Esse canal relembra muita coisa boa José Rico está em paz aí, amém? E ao milionário que ele continue por muito tempo na sua estrada da vida aí Continuando o seu trabalho Não é assim? Continuando a viver aí, curtindo a sua vida Como dizia... Quem é que dizia mesmo? Deixa eu ver aqui Peraí, peraí, peraí que é ao vivo Tinha um carreiro e partinho É isso mesmo Eu tenho vídeo aqui também Nós temos aqui no HM, viu? No canal HM No História aos Montes Nós temos... Tinha um carreiro e partinho aqui, viu? E eles diziam uma coisa Em uma de suas canções eles diziam Não adianta fazer forças Quem não nasceu para cantar? É desse jeito Milionário e José Rico não cantavam Eles conversavam com a música Meu Deus do céu O negócio é poético, viu? Coisa foi... Foi... Poética Domínio total nas vozes Na minha humilde opinião Uma das melhores duplas Como eu já falei Que o Brasil já teve O sertanejo raiz Nunca pode esquecer Dos primeiros Mais milionário e José Rico Olha São uma das duplas mais preferidas Pelo menos para mim, né? Assim como nós temos aí A gente pode citar Ok, vamos lá Me ajuda aqui Cita aqui embaixo também Por favor Compartilha aqui Me ajuda Nós temos o Rio Negro e Solimões Tem o Goiano e Paranaense Deixa eu ver aqui Craveiro e Cravinho César e Paulinho Rick Renner Não pode faltar Tinha um carreiro e pardinho Pedro Bento e Zé da Estrada Zé Fortuna e Pitangueiras Lio e Léo Ronaldo Viola e seus parceiros Irmãs Barbosa Do Glacial Meu Deus Muita gente Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém Sulino e Marroeiro Ixi Meu Deus Tem mais gente Outras várias dezenas de cantores e duplas maravilhosas Se eu esqueci alguma aqui Por favor Me relembra Comenta aqui embaixo Ajuda eu aí Adoro o sertanejo raiz Eu adoro esse sertanejo raiz Aí tem também Tiba Gimiltinho Leide e Laura Zilo e Zalo Abel e Caim João Carreira e Capataz Mike Luan Itamago, Araguaia Cacique e Pajé Tonico e Tinoco Meu Deus E aí Deus do céu João Mulato e seus parceiros Valéria Barros Desculpe Por favor Pelo amor de Deus Me perdoe Por aqueles que eu não falei Pra você não falar Rapaz Você também Deixou passar aí Você me ajuda a lembrar Por favor Desculpe Aqueles que eu não falei Mas tem tantos maravilhosos Deus abençoe Todos vocês E também Todos os compositores Viu Olha que Deus Continue abençoando Mas deixa eu te falar outra coisa Antigamente A gente tinha o prazer De comprar um LP Hoje já acabou isso Aí a gente comprava um LP Não somente pela música Que tinha no LP Claro que é Principalmente pela música A gente queria ouvir Mas a gente analisava A ficha técnica Aí eu ouvia a música No toca disco Admirava o trabalho Das grandes duplas E cantores Solos E aí guardava lá Na discoteca O nosso disco Dentro da capa direitinho Era um tempo maravilhoso Hoje É tudo mudado As coisas mudaram E são Agora é plataforma digital Não temos mais Aquele prazer De comprar discos LP Fita Cassete Será que tem gente Que está me ouvindo aqui Que não sabe O que é uma fita cassete Um LP É o seguinte Vai aí no Google No Google No Dr. Google E coloca aí LP Fita cassete Você vai ver Tem gente que não sabe Nem mais o que é CD Porque também Quase não está sendo utilizado Os carros Os carros Novos Só vem com aquela Tecnologia USB Né Pra conectar Pen drive Que chamam Né Aí vem aquela Discografia Completa Dos cantores E tal É bom Mas Aquele tempo antigo Eu vou dizer uma coisa Eu acho que era melhor Eu vou falar baixinho aqui Os artistas Que não se adaptarem A essa nova tecnologia Infelizmente Isso é fato Eles estão fadados Ao fracasso Né A extinção Né Como os dinossauros Que desapareceram Esses artistas Que não se adequarem A essa nova tecnologia Eles vão se extinguir Desaparecer Do mercado fonográfico Infelizmente Os bons cantores Não enquadrados Nesses novos sistemas Vão ficar aí Para trás Vão ficar aí Para trás Infelizmente Né Mas o canal Está aqui Para relembrar Muita coisa Obrigado É tão bom Ter você aqui Comigo É tão bom Ter a tua companhia Essa parceria Essa comunidade Aqui Da família HM Então Eu vou te pedir Mais uma vez Aqui Se você não se inscreveu Ainda no canal HM No História aos Montes Se inscreve Não perde a oportunidade Se inscreve E aí você clica no sininho Para que você possa receber O que vai acontecer Você vai ganhar com isso Quando você se inscreve Clica no sininho Você vai estar recebendo Os nossos vídeos Que saem aqui diariamente Você tem vídeo novo Aqui sempre Tem mais Eu vou repetir Mais de 600 vídeos Entra na playlist Curte Compartilha com os amigos Por que você vai deixar Os seus familiares Amigos de fora Compartilha aí Os nossos vídeos Tá certo Faça isso aí Tá ok Então E comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Faça sua homenagem E a gente vai conversando Por aqui Tá bom Um grandíssimo abraço Pra todos vocês aí Família HM E tamo junto aí Viu Até mais Valeu Até mais E novamente Falar com aquele amor Vamos correr Aquele que chegar primeiro Lá na derrota Ganhar um beijo De alguém Mas eu sabia Que esse alguém Era só é Tchau Tchau Obrigado.